Olá, eu sou Olavo Navarro de Bertioga, estou mais uma vez aqui no sarau Arte Buriqui e trouxe hoje dois números que eu gosto demais. O primeiro é uma canção muito conhecida e representativa da música brasileira da década de 1930. Ela é uma composição do Silvio Caldas e de Orestes Barbosa e chama-se Chão de Estrelas. E a segunda música é uma música bem romântica da década de 1960 de Luversi Fiorini e Oscar de Castro Neves e chama-se Onde Está Você. Um abraço a todos e até a próxima. Minha vida era um palco iluminado Eu vivia vestido de dourado Palhaço das perdidas ilusões Cheio dos risos falsos Da alegria Andei cantando A minha fantasia Entre as palmas febres Dos corações Meu barracão O mundo salgueiro Tinha um cantar alegre Tinha um cantar alegre De um viveiro Fosse a sonoridade Que acabou E hoje quando no sol A claridade forra Meu barracão Sinto saudade Mulher Bomba rola que voou Nossas roupas comuns Dependuradas na corda Com a bandeira agitada Parecia um estranho Festival Festa dos nossos trapos coloridos A mostrar que nos morros Mal vestidos É sempre feriado nacional A porta do barraco É sem trinco Mas a lua furando Nossos lindos Salpicava de estrelas Pelas nosso chão Tu pisava nos astros Distraída Sem saber que aventura Dessa vida Vinha cabrocha o luar Vinha cabrocha o luar O violão Vinha cabrocha o luar Legenda Adriana Zanotto